Olá noturnos, eu sou o Noite para quem não conhece e hoje estou trazendo mais um jogo de .XX. A pedido de um dos inscritos aqui do canal, eu decidi trazer para vocês, é de um personagem bem conhecido, eu não sei o nome desse cara, acho que é Zelda né, é Zelda, então eu decidi trazer para vocês aí para ver como é que vai ser esse negócio aqui, como é que eu faço para entrar, acho que é espaço, como é que eu faço para entrar, então eu vou continuar, opa. Vamos ver no que esse vídeo vai dar, aqui também não entra, beleza. Mas isso vai dar tanta merda, esses joguinhos inocentes. Opa, não sei o que que é isso, mas vou continuar subindo, melhor subir do que descer né, temos que subir na vida. Então né, tem algo ruim acontecendo aqui na tela, meu Deus, meu Deus, o que é isto? E aí, tudo bem? Ô merda. Agora o bagulho ficou louco, maluco. Tô com medo dessa fada aí rapaz, tem que desconfiar tudo na sua vida. Principalmente de uma fada. Só tem ela aqui, então tá, vamos lá. Não dá susto senhora. Não, eu tô dizendo. Eu tô dizendo rapaz. Não confie em fadas. Isso é fato rapaz. E tem muito sangue aqui. Nossa. Fizeram uma bela de uma menstruação aqui, ó. Pelo canto da parede. Esse lado também, pô, a mulher cagou sangue. Tá até alguma coisa diminuindo. Ai meu Deus, isso vai dar merda. Caralho! Bom, bom que não me deu tanto aquele susto pesadão. Tá, mas agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que voltar pra lá de novo? Meu Deus do céu. Ah, beleza. Agora tem um demônio me esperando. Tá, com certeza eu tenho que ir nele, né? Eu tenho que ir nele, né? Eu acho que eu tenho que ir nele. É, eu tenho que ir nele. Segura o coração aí galera. Aguenta. Aguenta que agora a gente vai tomar um susto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não quero ir não. Eu não quero ir não. Eu desisti. Ai meu Deus. Tá bom, vai. É de coragem, vai. Ai meu Deus. Deixa lá, deixa lá. A gente continua no nosso corre aqui. Né? Deixa quieto. Esse bicho não vinha atrás de mim aí, né? Vamos descer. Vamos descer. Meu Deus que bizarro. É que alguém perde tempo criando jogos assim. Olha o outro de novo. Caralho. Maluco, poxa. Um cemitériozinho aqui. E aí caveiro. Isto não é um jogo? Não sei. Meus ingleses aqui, né? Meus ingleses. Tem que ir pra onde? Ah, tá. Ah, tá. Outra caveira. Deixa eu ver se essa aqui fala alguma coisa diferente. Fala. Só as caveironas. Só as caveironas, né? Típico de um cemitério. E aí? E aí? E aí? E aí? É... Tá. Ah, viado. Ah, beleza. O jogo tá brincando comigo, né? Ai, meu Deus. Eu tô com medo desse bichão aqui. Mas esse bicho sai do buraco e entra aí, né? Nossa, vai ficar muito pistola. O problema é que esse som é muito bizarro. Olha lá. O som do... Ele respirando. Que... Que isso? Ah, pode pá. Beleza. Até as paredes estão menstruando. Esse aqui vai me atacar, né? Não. Tudo bem. Calma, bichinho. Calma, bichinho. Fica assinando, bichinho. Meu Deus. É, eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que voltar pro começo? É isso? Ai, caralho. Que susto, viado. Caramba, eu sabia que um bicho desse ia atacar, rapaz. Tava na cara, isso. Ai, caramba. Eu entrei no buraco. Lá aí. E esse bicho de novo aparecendo. Eu não sei o nome desse bicho. Eu não sei se é Liz. Se eu estiver errado, galera, me comente aqui... Me corrija aqui embaixo nos comentários, por favor. Vai dar susto, né? Vai dar susto, né? Eu sei. A música parou. Tá me olhando demais. A tela tá diminuindo. Beleza. E aí? Ah, beleza. Não tô meio susto, não. Tentando pegar, né? Ah, maldita. E o jogo acabou. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, por favor. Deixa o seu like, entendeu? Passar por essas situações não é legal. Então já deixa seu like pra... Se vocês quiserem que eu traga mais jogos X-X. Então, deixa like. Compartilha se puder com seus amigos que gostam de jogos de terror. Se inscreve no canal se caso não for inscrito. Vídeo toda semana, terça e quinta, às 6 horas da noite. Então... É isso aí. Até o próximo vídeo. E lembre-se... Vocês são o futuro do nosso canal. Rolá, jovens do mal. Gostou desse vídeo? Se gostou, dê seu like. Adicione os favoritos. Compartilha esse vídeo pra poder nos ajudar. Porque sozinho... Não vamos chegar lá. O canal de terror da nova geração. Chegou pra botar medo nesses jovens do mudão. Os dias do vídeo são terça e quinta-feira. Não se esqueça esses dias, não vai marcar bobeira. Se inscreve no canal pra receber mais vídeos. Se você é novo aqui, por favor seja bem-vindo.